O papo de hoje é caroço na pepeca ou cisto de Bartolini. Vamos para o assunto. Olá, meus noticos! Tudo bem com vocês? Hoje vai ter um vídeo de bate-papo, vocês já viram aí no título, tá? E, gente, se vocês não gostam desse tipo de vídeo, se vocês não querem saber essa informação, se vocês não querem saber de nada, pula o vídeo e evitamos comentários desnecessários. Vá estudar, vá se informar antes de vir aqui falar besteira, tá? O que eu tenho para dizer aqui é a minha experiência, a minha convivência com cisto de Bartolini há 17 anos. Então, eu estou contando aqui a minha experiência e tentando ajudar também algumas meninas que passam por essa situação, mas têm vergonha de falar por causa de onde se encontra esse cisto de Bartolini, né? Temos dois carocinhos na pepeca, na perseguida, na sua amiga íntima. Sim, temos. Toda mulher tem. Não venha para cá me dizer que você não tem, porque se você não tem, meu amor, você nasceu abençoada. Só acho, tá? Porque toda mulher tem dois carocinhos na entrada da perseguida. Pois é. Olha o nome da criatura, perseguida. É porque os outros nomes eu não posso falar, porque senão esse vídeo vai ser excluído automaticamente, censurado, denunciado, sei lá. Então, eu tenho que falar perseguida. Temos lá dois carocinhos na nossa perseguida, que chama grândulas vaginais. Essas grândulas vaginais, ou grândulas de Bartolini, servem exclusivamente, mas nada, pra nada, só pra esta função lubrificar a pepeca. Sim, meus amores. Essas duas glandolinhas que eu falo que é os meus dois ovinhos, certo? Então, meus amigos, eu tenho um ovo, tenho dois ovinhos, tá? Que fica na entrada perseguida. Vocês não sentem, nem a gente. A não ser se você criou o cisto, é que você sente, tá? Essas duas bolinhas, essas duas grândulas do tamanho de um caroço de ervilha, só serve basicamente, unicamente, extremamente, para lubrificar a pepeca. Só pra isso e mais nada. E resolver crescer, inchar, virar um abscesso, você morrer de touro, querer se matar, querer arrancar a perna fora e estourar. É, mas eu saio pra isso, tá? Calma aí, gente. Calma aí. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. De 100% das mulheres, 20% desenvolvem o cisto de Bartolini, tá? Nem todo mundo tem. Vocês só estão sabendo que vocês têm essas idosas porque eu estou dizendo. Porque ninguém sabe lá que ela existe, ninguém sabe como é que é lubrificada a vagina, a não ser que você é uma pessoa estudada, tá? E que gosta de saber do seu corpo, tá bom? Mas assim, quando eu tive a primeira vez, há 17 anos atrás, a idade de minha filha, olha como eu tô velha, né? Quem descobrir a minha idade, eu dou um beijo. Eu mando um beijo no vídeo, né? Pois é, minha filha tem 17 anos, tá? E tô velha. Falta o quê? Uns pouquinhos pro 40. Já tô dando dica, tá? Então, eu descobri há 17 anos, quando eu descobri, ninguém me disse que era cisto de Bartolini. Era um furunco, era um pé de cabelo, teve gente que falou até que era uma doença venérea, que era um câncer. Gente, esse negócio do câncer, deixa eu falar pra você. Minha amiga me liga uma noite, desesperadamente, desesperada, dizendo que estava com um tumor na pepeca. E que já tinha uma semana que esse tumor tava crescendo, doendo, 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 e ela não sabia mais o que fazer, que ela foi pro médico, e o médico disse que não podia fazer nada, porque a região, né, e como você vai pra emergência, é clínico, né, ginecologista, e o médico só deu o remédio pra dor e mandou ela vir pra casa. E ela disse que não tava aguentando mais, tava dormindo muito, tava crescendo e tudo. Eu disse, calma aí, minha filha, vamos respirar um pouquinho, porque não é nada grave demais, você não tá com câncer, você não vai morrer. É simplesmente, sua glândula resolveu inframar e virar um abscesso, e ele vai estourar. Você que lute. Bem assim, eu disse a ela, eu tenho essa intimidade com minhas colegas, tá? Então, eu posso mandar ela lutar, tá? E assim, o que que acontece? Temos duas glândulas do caroço, tamanho de um caroço de ervilha, que quando elas inframam, fica do tamanho de uma bola de pigpong, e você que lute. É neste nível. Neste nível. Esses carocinhos de ervilha, eles têm uma pequena incisãozinha, uma pequena abertura, aonde sai o líquido para lubrificar a nossa pepequinha, tá? Ou pepecão. Depende aí da pessoa. Esse líquido, ele lubrifica lá a região íntima, na hora do ato sexual. Certo? Beleza. Vocês já entenderam para que servem essas glândulas, né? Bom, quando esse caroço de ervilha, com essa aberturinha, essa aberturinha fecha, aquele líquido que está ali dentro, acaba se tornando um muco, um processo de como se fosse um furunco. Quem já tem furunco aqui, sabe a dor que é, né? Então, aquilo ali vai crescendo, 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 e de um caroço de ervilha, ela vira uma bola de ping-pong. Então, como vocês verem na foto que aparece aqui, fica esse negócio lindo. Com essa bola de ping-pong ali. Até ela estourar. Ah, Lili, eu posso ir para o médico, para o médico chegar e cortar? Eu vou logo dizer a vocês uma coisa. Eu passei por essa experiência, e não desejo a ninguém. Como eu falei a vocês, eu tive a primeira vez, há 17 anos atrás. E o que foi que eu fiz? Fui para o médico, com aquela bola de ping-pong inflamada, cheia de pus, querendo estourar, e eu fui para o médico. O médico fez o quê? Dizendo ele que aplicou anestesia, anestesia local não pega, porque a região está enframada, anestesia não vai pegar. Ele foi lá, fez um corte, espremeu tudo o que tinha para sair, e eu quase que saia minha alma junto, e eu gritava, precisou de duas enfermeiras me segurar, porque eu gritava de dor. Ele foi lá, meteu o dreno, depois de uma semana eu voltei, e retirei o dreno. Pronto, passou. Comi minha dor dos infernos? Comi, tá? Esqueci. Depois de dois anos de novo, voltou. Só que, desde a vez, amor, o trauma de ir para o médico, eu não fui. Eu tratei em casa. Como é que eu tratei em casa? Comprei antibióticos, que eu tinha tomado outra vez, que o médico passou, compressa com água morna, em cima do local, para que desinchasse logo, aquele líquido que fica duro, ele fica duro mesmo, aí quando ele vai amolecendo, aí a dor piora, tá? Quando ele vai amolecendo, que ele vai estourar, a dor piora. Então, compressa com água, banho de assento, até esse negócio estourar. A gente fica sofrendo por mais ou menos duas semanas. E o legal, como eu falei, a gente tem duas grândulas. E elas ficam brincando entre si. Quando um enframa, a outra espera a ver dela para enframar. É, mulher sofre, vocês não sabem o quanto. Então, por isso, quando eu falo, que quando alguém me fala assim, ah, eu não tenho isso, você tem. Só não desenvolveu o cisto, mas as glândulas estão lá. Você não sente. Se você palpar, você não sente. Quem sente é que tem um cisto, é que sente, tá? Gente, o que é causinhuna isso? A médica me explicou. Depois que eu sofri quase cinco anos, seis, quase sete anos com isso aí. Porque é uma coisa que não vem a todo ano, a todo sempre. Fica dois, três anos, depois volta, né? E da penúltima vez que voltou, eu fui procurar saber o que era realmente que estava acontecendo com o meu corpo, se tinha solução, se eu podia fazer uma cirurgia para retirar e BRD para a cardifósforo. E a médica me explicou o que que. Essas grândulas, como ela tem uma pequena fissurinha, que é onde sai o líquido, ela pode inframar. Tanto por causa da nossa bactéria, a gente sabe que a nossa vagina é cheia de bactéria, né? Sabe disso. Vocês sabem disso, né? Então, por isso, por atrito no ato sexual, pode acusar também, machucar a grândula. Pode bater lá e machucar a grândula, né? Quando vocês estão muito selvagens. Pode acontecer isso. As mulheres vão entender. Me hoje arranquei até o brinco. Fiquei tão emocionada que arranquei até o brinco. Vocês usarem calça muito apertada. Eita, sabe moleque que gosta de dividir a pepeca? Fica aquele negócio assim, ó. Dividido no meu, parecendo capuz de fusca? É, vocês que gostam desse tipo de calça. Calça muito apertada, short muito apertada, porque minha filha, minha filha usa um tipo de short que abre Maria. Eu parece que eu estou vendo o útero dela pedindo socorro. Que até ele foi dividido. Imagine aí. calcinha diariamente. Tem gente que dorme de calcinha, gente. Então, protetores diário. Para vocês que gostam de usar protetores diários 24 horas por dia, não tira o coitado. aí quando está menstruada, vem com absorvente. Tem gente que fica o dia todo com o único absorvente. Gente, me dá uma agonia. Eu tenho que tomar banho a cada três horas. Ou melhor, quando eu sinto que já está, sabe, eu vou lá e troco. É neste nível. Mas graças a Deus, já tem mais ou menos uns quatro meses que eu não sei o que é menstruar, que eu não sei o que é TPM, que eu não sei o que é cólica. O remédio abençoado. E pode acontecer, ocasionar tudo isso. A má higiene da região íntima, os maiores cuidados que você tem, pode ocasionar essa inflamação das glândulas. Como eu falei a vocês, de 100% das mulheres, 20% desenvolve o cisto de Bartolini. Não é todo mundo que tem, mas possa acontecer. Tem gente que já teve uma única vez na vida e nunca mais teve, que foi o caso de Kailani. Kailani teve, gente. Kailani teve. Logo quando ela começou a entrar, né, na relação sexual, quando ela perdeu a virgindade dela, ela teve o cisto de Bartolini. E nunca mais voltou. Ela perdeu, acho que foi com 12, Kailani está com 17 anos. Nunca mais voltou. Então pode acontecer isso. Pode ter que você tenha só uma vez e não ter mais. Ou você pode ser abençoada como eu e de vez em quando voltar. Né? E você lá com o meditou. Não tem o que fazer. Ir para o médico, você vai sofrer uma dor horrível, vai parecer que você está parindo, porque ele vai tentar cortar para colocar dreno e você vai comer dor. O certo é ficar em casa e esperar este negócio tratar. Por que o pessoal fala que é um furunco, que é um pé de cabelo? Porque essa essa grândula, quando ela está inflamada, ela cria um obscesso. Então ela fica realmente do tamanho de uma bola de pig pong e ela cria aquele push como se fosse um furunco, só que ela não sai olho. A pele fica sensível do lado de fora que você não consegue tocar, você não consegue andar, você não consegue sentar, você quer arrancar suas pernas, você não tem posição mais na vida, você quer matar quem chega perto de você, é neste nível. Então fica bem sensível, mas acaba estourando pelo lado de dentro. Tá? Gente, esse negócio com o tapete para estourar é um pulsa-pulsa, parece que estão linhas finetando de dentro para fora. e pulsa e para de pulsar e pulsa, 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 pulsa. Tem hora que esse negócio dói tanto, dói tanto que você quer matar quem está perto de você. Depois ele estoura para você e você vai lá, espreme, eu geralmente faço isso na privada, sento e tento espremer ao máximo porque, Cláudia, não é furunco para sair carnegão, eu vou tirar todo aquele líquido e depois que eu faço tudo isso, eu vou lá, tomo banho, faço uma senhora limpeza da minha região íntima e entro com tratamento que é pomada vaginal, eu fico usando pomada vaginal durante um mês, evito relação sexual durante um mês também porque eu tenho que tratar a minha perseguida, tem que deixar ela toda bonitinha porque, querido ou não, aquele líquido entrou na nossa região pélvica, tá bom? Então eu faço todo esse processo. Gente, quando as minhas gândulas resolvem inflamar, como eu já tenho esse corpo convivência há 17 anos, eu sei como lidar, tá? O que é que eu faço? Eu entro com antibiótico, como é que a gente consegue sentir? Você consegue sentir um incômodo na região íntima, tá? Uma dorzinha leve, então quando eu começo a sentir esse incômodo na minha região íntima, eu já sei que os meus dois ovinhos estão querendo dar problema, né? Então eu já começo a entrar com antibiótico, remédio para dor e anti-inflamatórios. Não vou dizer a vocês aqui quais os remédios que eu uso porque é o remédio específico que o médico me passou. Então só o seu médico vai saber qual é o remédio que você tem que tomar. Então eu entro com remédio para dor e com anti-inflamatórios, tá? E começo a fazer banho de assento. Pego uma bacia que cabe em minha bunda, faço lá um chá de aloeira ou do jeito que vocês estão acostumados a fazer seu banho de assento e começo a fazer banho de assento e começo a fazer compressa com água morna. Pego um paninho, bolo na água morna e faço a compressa para que esse obsessor não venha a crescer e volte do tamanho que ele é de um carocinho de ervilha. Às vezes eu consigo fazer essa informação retroceder, não chegar no, de fato, o tamanho realmente de um obsessor para ter que estourar. Às vezes eu consigo. tem vezes que não, tem vezes que realmente eu sofro, eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem raciocinar. Eu fico mais ou menos umas duas semanas sofrendo até esse negócio estourar, tá? Tem solução? Tem duas soluções. Conviva com o seu cisto de Bartolini ou faça uma cirurgia para retirar as glândulas. Como eu falei a vocês, as glândulas servem basicamente para lubrificar a pepeca e mais nada, tá? Mas isso aí a gente resolve com lubrificante de farmácia, tá bom? E eu já convivo com isso já há 17 anos que eu vou ler vocês e há dois meses atrás, acho que foi em junho ou foi em julho, não lembro direito. Foi em junho, foi em julho, eu passei por esse processo, tá? Eu tive a informação das glândulas por isso que eu sumi do, do YouTube um pouquinho da rinocciagem porque eu estava muito mal, eu tive a informação das glândulas e eu fiquei quase três semanas dessa vez até ele estourar. Por quê? Porque quando eu começo a sentir um incômodo como eu falei a vocês, eu já entro com antibiótico, tá? Só que assim, eu estava trabalhando, então eu estava saindo direto, eu estava usando calcinha e isso aí acabou agravando mais ainda e a inflamação dessa vez foi muito séria. então eu tomei todos os medicamentos, eu tive que ir para o médico, o médico passou um novo medicamento para mim, então eu tomei acho que uns quatro medicamentos para poder fazer e esperar estourar e tudo e eu decidi fazer a cirurgia, tá? porque é uma cirurgia de emergência? Não é cirurgia de emergência, como eu falei a vocês, algumas mulheres desenvolvem o cisto uma única vez, não volta mais, mas tem outras mulheres que são abençoadas como eu e que sempre está retornando e eu percebi que nesses últimos anos de 2018 para cá está piorando mais ainda a situação, então eu optei para fazer a cirurgia, mas é uma coisa que eu vou fazer amanhã não, tá? Eu ainda estou correndo atrás dessa cirurgia porque não é uma cirurgia de emergência, então eu tenho que fazer vários exames, eu tenho que passar por clínico, eu tenho que passar por ginecologista, o ginecologista tem que me dar a requisição, ver qual é o melhor tratamento, se realmente é viável a cirurgia, mas eu já botei na cabeça que eu quero fazer a cirurgia, tá? Não sei quando, mas eu vou fazer essa cirurgia. A cirurgia é anestesia local, eu saio no mesmo dia ou no outro dia, é uma coisa simples e rápido, eles só vão lá, abrir, tirar as duas gândulas, fechar, pronto, eu estou liberado, tá? Beleza. Bom, o que é que eu faço para evitar o que foi que eu aprendi com a minha antiga médica? Eu evito ficar de calcinha, eu evito ficar de calça muito apertada, eu já não usava, imagine agora, então eu fico dentro de casa com shorts bem folgados, esse short de malha de homem é o que eu mais uso dentro de casa, evito calça apertada, evito shorts muito apertada, protetores diários, eu malmente uso, ainda mais dentro de casa, eu uso o máximo quando eu vou sair e raramente, certo? Quando eu menstruava, eu evitava de ficar com absorvente quase uma hora, eu ia trocar, eu trocava direto, então essas pequenas coisinhas evitam muito você ter a inflamação das glândulas, tá? Gente, essa é a minha experiência, eu vim falar um pouquinho para vocês do meu jeitinho sobre o cisto de Bartolini, não é um bicho de sete cabeças, então quando vocês tiveram uma amiga ou alguém que chegar para vocês e disseram, ah, eu estou com pé de cabelo na entrada da perseguida, não é pé de cabelo, é cisto de Bartolini, tá? Vamos ajudar as amiguinhas aí que não tem muita informação e também porque a gente chega no hospital, já aconteceu isso comigo, eu cheguei no hospital, expliquei na triagem o que estava acontecendo e a mulher simplesmente me mandou para casa dizendo que não poderia fazer nada, nem remédio para dor ela me deu, foi neste nível, imagine aí, né? Então procure se informar, procure se tocar, procure conhecer o seu corpo para você saber o que está acontecendo, né? Não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa que você vai, ah, eu vou morrer, ah, eu vou ir, nada disso, tá? É simplesmente a informação das glândulas, acontece, como eu falei a vocês, de 100%, 20 mulheres são abençoadas até o cisto de Bartolini, tá bom? Descomplique a cabeça, tá? Então quando chegar alguém para você falando isso, tente explicar como é que funciona o tratamento e evitem bastante, cuidem da sua perseguida, né? Cuidem da bichinha, porque a bichinha, assim, o merece de uns cuidadosinhos de vez em quando, né? Não é só chegar lá, lavá-la, impor, tá novo, não, cuide da bichinha, tá? Porque só quem passa por isso sabe o que é ter um filho sem ter. A dor é igualzinha, gente, é insuportável. Como eu falei a vocês, você não consegue viver, respirar, você quer arrancar suas pernas, é insuportável e constrangedor você estar lá naquela posição de 15 para as 3 para o médico que você não conhece estar examinando aquele seu caroço ali na sua perseguida. É constrangedor, gente, muito constrangedor isso. Imagina aí, tá? Então é isso aí, meus amores. Vídeo para vocês, tá? Eu quis contar um pouco da minha experiência, falar o que estava acontecendo, né? E dúvidas, deixa aqui, tá? Nos comentários que eu quero saber de vocês. E se vocês já tiveram ou conhecem alguém que já tiveram, coloca a hashtag tem um caroço na minha perseguida. Pois é, então é isso aí, meus amores. Um beijo, tenha um cheiro, fique com Deus. Bye! Que eu fui.